Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Carley. Esse canal aqui é para a gente conversar um pouco sobre transporte rodoviário de cargas. Então se você for do segmento, se interessa por ações relacionadas ao transporte rodoviário de cargas, se inscreve no canal aí e se você achar relevante aí, compartilhe. Compartilhe que a gente possa crescer e trazer mais gente para essas discussões aqui. Um abraço. Segue o vídeo. O vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a pandemia do coronavírus. Pandemia, uma coisa inédita nessa geração. A gente teve algumas aí, mas há muitos anos atrás, ninguém dessa geração, ninguém de quem está vivo passou por aquela situação. Então a gente ficou bastante surpreso, como que isso funciona, como não é. A maioria das pessoas achou que ia ser uma coisa bastante rápida, né. A gente não tinha noção do tamanho do problema que é essa pandemia. Eu peguei alguns dados atualizados, né. O Brasil teve até ontem aí 11 milhões, um pouco mais de 11 milhões de infectados. Também tivemos mais de 10 milhões de recuperados, pessoas que já sararam do problema. E quase 285 mil brasileiros que morreram dessa doença. Só ontem foram 2.648 óbitos por conta aí do coronavírus. É uma situação bastante complicada, né. A gente vê aí que um dos segmentos de maior importância pra gente poder passar por esse problema sério aí é a área de transporte. Em 2018, a gente, com a paralisação da greve dos autônomos, a gente já teve a noção que o Brasil, ele é um país essencialmente rodoviário, ele depende muito dos caminhões pra se fazer a movimentação de mercadorias de um lugar pra outro. E isso manter a vida nas cidades. Tem cidades que faltou combustível, que faltou medicamento, enfim. É bastante complicado não contar com o transporte rodoviário. Principalmente num momento como esse que a gente tá vivendo, né. E de pandemia, onde é que as pessoas, elas ficam com medo e muitas não podem nem circular no país ou em regiões, né. Pelo menos tem essa limitação da circulação, né. Uma das coisas que mais deixa o segmento um pouco dividido, vamos dizer assim, tem alguns segmentos do transporte rodoviário de cargas que sentiram muito a pandemia. Tipo, tem transporte a linha branca, tem transporte eletrônico, tem transporte a confecção, né. Esses segmentos, eles reduziram muito os volumes. A gente tem empresas aí, fabricantes de algum... Que pararam, suspenderam as suas... porque ninguém compra, né. Então, o transporte também fica prejudicado. E outros segmentos seguem... É... Praticamente normal, o caso do agronegócio. Então, é um segmento que continua, né, dentro da parte de alimentação, supermercado, de remédios, né. Esses transportes aí, eles continuam sendo feitos aí de uma forma quase que normal. Eu falo em torno de volume, em termos de rota, né. Claro que o risco, né, pra quem tá na estrada, ele é muito maior do que quem consegue ficar isolado, ou pelo menos, de uma forma um pouco mais... Porque o motorista de caminhão, ele vai numa indústria, ou ele vai numa fazenda, ele carrega, então ele tem contato com aquelas pessoas de lá, ele vai no escritório das transportadoras, né. Ele tem contato com essas pessoas, ele passa no pedágio, né. E ele vai pra descarga, que tem contato com as pessoas. Então, ele é um elo muito sensível dessa cadeia, né. Ele tá sujeito à contração do vírus, né. E as empresas, praticamente todas, que a gente tem notícia, tanto no local de carregamento, como no lugar de descarga, como as transportadoras, tomaram medidas sanitárias, e vêm tomando medidas sanitárias, né, pra que se reduza o risco. A gente vê também em pedágios, o pessoal, né. Mas, em termos de ação direta do governo federal, dos governos estaduais ou municipais, né, pra se manter o setor de transporte rodando, a gente praticamente não teve nenhuma. Uma das principais solicitações de todas, pelo menos das grandes associações ou sindicatos, grupos organizados de motoristas, era a abertura dos pedágios. Porque é uma situação crítica, é uma situação fora de qualquer previsibilidade de contrato, né. E esses contratos, eles sofreriam uma perda, lógico, evidente, né. Mas o governo não quis mexer nisso. Tá vendendo estradas, tá vendendo outros projetos aí, e isso arranharia imagem, né. Isso é uma verdade, arranharia imagem mesmo, né. Mas condenou o segmento que mantém a atividade econômica vigente a continuar pagando o pedágio sem nenhum tipo de benefício, correndo os riscos aí. Não foi capaz nem de facilitar o pagamento do pedágio com modos semiautomáticos, com depósito em conta de pagamento. Tem situações onde o motorista de caminhão, ele precisa ir na transportadeira somente para carregar o pedágio. A gente fez solicitações à NTT, ao Ministério da Infraestrutura, nenhum deles deu a mínima. Para a gente, pelo menos, flexibilizar o pagamento do pedágio. Ter outras formas de se pagar pedágio. E outras formas do motorista também passar no pedágio, já que não abriram. Não conseguiram nem facilitar os pagamentos de pedágio, né. Isso é uma coisa que deixa a gente bastante apreensivo, né, da forma do tratamento do segmento de transporte. Ah, a gente tem uma facilidade de comunicação? Sim, mas quando a gente comunica, era uma coisa bastante simples. Também não é feito nenhum ajuste na regulação da forma de pagamento. Então, a tecnologia avançou muito, eu consigo hoje gerar todos os documentos online, eu consigo pagar frete online e eu não consigo pagar pedágio. Não tem facilidade de pagamento de pedágio. Tendo tecnologia, tem tecnologia semi-automática. Eu conseguiria hoje pagar o motorista na conta dele, ele conseguiria pagar com cartão de débito ou crédito, né, nas empresas de pedágio, mas não é feito, né. Felizmente. A gente também reconhece um pouco a... a boa vontade do governo federal na redução de pis e cofins, na redução sobre o preço do diesel, na redução sobre os impostos na compra de pneus importados, né. Mas, na prática, o que que isso funcionou? Nada. A redução do pis e cofins sobre o diesel vai ser engolida pelo aumento do dólar, então, o aumento do preço do diesel, né, e aumento do... e a redução do preço da importação de pneus também foi comido pelo preço do dólar. Então, na prática, não vai ter nenhum... nenhum benefício, mesmo o governo abrindo mão dessa... dessa receita aí, né. Eu acho estranho só a Petrobras, né, e alguns economistas fazendo conta do preço do diesel em dólar. Ah, porque o Brasil não tem o preço mais caro do mundo. O meu salário é em real. O frete é em real. Você não pode fazer conta. Não tem nenhum sentido fazer conta do diesel em dólar. Se eu ganhasse em dólar, faz sentido. Se eu ganho em real, não tem nenhum sentido. Isso é pra arrumar uma desculpa muito esfarrapada, de dizendo que o preço do diesel está adequado ao mercado internacional, se a gente contar o dólar. Mas ele não recebe em dólar. A gente recebe em real. A conta é em reais. Quando eu tiver que pagar os meus boletos, eu tiver que pagar diesel, eu tiver que pagar pedágio, eu tiver que pagar pneu, tiver que pagar forno de pagamento, eu vou ter que ver quanto que a gente vai sobrar, né, porque a minha conta é em reais. Esse negócio de comparar com o dólar não tem nenhum sentido. É só pra dados referenciais. Só pra isso. Não serve mais pra nada. Uma das preocupações que a gente está tendo aí movimento anti-vacina, né, a gente vê movimentos mundiais aí falando de vacinação, que não é pra vacinar. Cara, isso é uma loucura muito grande. Eu fico pensando o que pensaria aquele fundador lá do Rotary Internacional, um americano lá. O Rotary Internacional, ele faz uma campanha mundial de combate e erradicação da poliomielite, que é aquela paralisia infantil, né. Então, eles financiam, eles fabricam vacinas, eles compram vacinas, eles doam vacinas pro mundo inteiro. E aí, praticamente, tava sendo erradicada a paralisia infantil no mundo inteiro, muito por ação do Rotary, dessa entidade. E aí, pega pessoas, falando contas, pras pessoas não tomarem as vacinas, isso é uma loucura. as vacinas, elas foram produzidas em tempo recorde, sim. Elas têm um risco. Elas têm um risco, mas o risco é muito atenuado, porque as agências, no caso do Brasil, a Anvisa, ela acompanha, acompanhou os testes, ela deu uma autorização pra empresa poder vender aquela vacina, porque a gente não tem problemas muito sérios. E o problema sério de não tomar é pegar o vírus e morrer. Então, a gente aqui, a associação, tá entrando na campanha Vacina Já! A gente precisa que o governo, a gente agora, essa semana aí, a gente começou a notar uma intensificação das ações do governo para essa questão da vacinação. Ela vinha lá atrás, um pouco mais, fazendo negociações e tal, e a gente agora vê que há uma movimentação bastante pesada de todos os governos, estaduais, federais, federal e municipais, para que se vacine. O SUS, ele tem uma capacidade de vacinação muito grande. O SUS é especialista em Brasil e especialista em vacinação, porque ele já manda outras vacinas para o Brasil inteiro. Você quer saber como é que faz a vacinação e a PiaCase? O SUS te fala como ele manda as vacinas, como conserva as vacinas, quem são as pessoas que vão receber lá e a PiaCase as vacinas, quem vai aplicar, como vai aplicar. O SUS é muito especialista nisso, o Brasil é muito especialista. Ele é muito, teve uma sorte muito grande de ter o SUS. O SUS, ele é referência em termos de abrangência. O SUS está em todos os municípios do país. Ele sabe como chegar, ele sabe os profissionais que tem lá, os profissionais para fazer a vacinação, como se conservam a vacina, porque eles já fazem isso com outras vacinas. Então, quando chegar a sua vez, a gente faz uma campanha vacina, não fica nessa conversinha de teoria de conspiração, de vacina. Se a vacina estiver aprovada pela Anvisa, não fica olhando rola, tanto faz. Então, a gente está nessa campanha, se vacine, isso aí vai gerar uma mais rápida imunização da população brasileira. e você vai estar salvando, além da sua vida, a vida de outras pessoas, porque você não vai ser um possibilitador de transmissão para outras pessoas. Então, chegou a sua vez, se vacine, faça o cadastro, oriente aí pessoas mais idosas, o seu pai, sua mãe, seus avós, pessoas que você conhece. ajuda eles a fazer o cadastro lá nas unidades. Todos os municípios têm esse cadastro, alguém está fazendo esse cadastro, ajude essas pessoas a se cadastrarem lá, leve elas, se elas não puderem ir, a se vacinar. E não acredito muito em teoria de conspiração. A vacina é o que a gente tem de mais eficiente e os meios paliativos é usar máscara, álcool gel, não faça aglomeração, não se aglomere, mantenha distanciamento social, ajude, vamos todos ajudar nesse enfrentamento aí, daqui a pouco a gente sai dessas. Tá ok? Um abraço a todos aí, se vacine, e até o próximo vídeo.